Olha, e hoje o canal Terra Viva, nessa sexta-feira, exibiu o programa Agro 360 especial sobre o manejo para a alta produtividade da soja. Ninguém é campeão por acaso. O produtor, João Reis, que venceu em 2023 o desafio de máxima produtividade do Comitê Estratégico Soja Brasil, investe há 20 anos num solo saudável. A gente sempre tem que acrescentar para equilibrar todos os elementos, para tirar o máximo potencial dele. A análise do nosso case, que foi apresentado lá no dia da premiação, mostrava o equilíbrio de todos os elementos. Raiz até 2 metros de profundidade. A raiz só desce quando o solo está equilibrado e tem alimento suficiente para ela buscar lá embaixo. A produtividade de 134,46 sacas por hectare foi alcançada com vários fatores. Na opinião deste especialista, não existe uma receita para o sucesso. É um trabalho que deve ser feito a longo prazo. Ali vem a análise de solo, vem o perfil do solo, vem a semente que ele utilizou, adaptada para a região, vem o tratamento de semente que ele fez com o Standart Top, vem o acompanhamento posta, plantio, para que aquela plântula que germinou tenha, expresse o seu potencial máximo de produtividade. Aí ele utilizou os químicos e biológicos também, para manter os fungos abaixo do nível de dano, as pragas abaixo do nível de dano. A semente é o principal insumo da lavoura. Todo o potencial genético está aqui, onde tudo começa. Daí a importância de se investir no tratamento da semente. A gente tem que fazer com que aquela proteção de semente, aquela semente germine e vire uma planta. E não é só isso. Essa semente tem que germinar de forma homogênea. Tem que formar plantas homogêneas na lavoura. Evitar que tenham plantas dominantes e plantas dominadas, porque isso causa uma heterogeneidade na lavoura e reduz o potencial. Então, a qualidade do tratamento e o objetivo está também em formar plantas homogêneas, plantas sadias, livres da ausência, da presença de patógenos e pragas, e que vão expressar todo o potencial. O Brasil é um país continental, com regiões agrícolas bem diferentes, com características próprias. O mercado está atento a isso e oferece soluções customizadas, o que ajuda a entender os ganhos de produtividade e as quebras de recorde. Mas um fator importante, a indústria não olha só para uma cultura, e sim para o sistema produtivo. A gente sabe que o produtor, ele dificilmente produz uma única cultura. Ele no inverno produz uma cultura, no verão outra, às vezes mais de uma safra no ano, muitas vezes, né? O Brasil produz em torno de duas safras e meia no ano. Então, esse entendimento e fazer pesquisa, lançar soluções para um agricultor que é multicropia, é multissafras, faz vários cultivos, isso aumenta o desafio, mas isso resulta em maiores soluções. Então, há uma troca de cultivos ao longo dos anos e há uma construção de fertilidade, uma melhoria no manejo e resultando em maior produção de grãos e de alimentos. Obrigado. Obrigado.